E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, galera seguinte, estamos aqui pra conferir como que é o gameplay do jogo Apple Knight Esse aqui é um game pra mobile, tô jogando no meu iPad, vou usar controle pra jogar o game Vamos nessa, conferir como que é o gameplay do jogo Era um sonho pouco usual, três anjos chamando o meu nome de muito longe Me pedindo para erguer-me e enfrentar uma realidade alta, trazendo paz para o reino no caminho Mas não vai ser fácil, não sou o escolhido e cabe a mim escolher qual vai ser o meu destino Ok, podia estar em português, mas não está e eu traduzo pra vocês, né? Eu vou deixar o controle do jeito que está aí, beleza Eu estou no controle então, tipo Mais fácil O cara nos dá boas-vindas aqui, ele é um mago amigo, Garraldin E ele vai nos treinar a pedido de alguns anjos Ele colocou várias mensagens neste reino, nestes campos Vamos nessa Pegamos uma maçã Opa, tem pulo duplo Beleza Atacamos o baú É inimigo aqui, não? Era, eu acho, espero Só falta não ser inimigo, né? Eu matei o colega ali A trilha sonora está bacana Dá pra arremessar maçãs Ah, tem um dash também, beleza Isso aqui é checkpoint Alguns inscritos me sugeriram jogar esse game, eu queria agradecer a sugestão, tá? Beleza Ah 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 Choribola, meu Valeu, jogo Tem dois baús escondidos em cada fase, hein? O jogo avisou que era pra procurar Eu procuro... Ih, tomei dano, mano Eu procurei, né? Ok Dá pra atacar isso aqui Ah, pra ativar Mas eu queria vir pra cá antes, hein? Beleza Vamos Ok Vou subir por aqui e depois ir pelas... Coisas que o jogo sugere Eu queria recuperar a vida, né? Aí Tá Vamos lá Meu, o jogo é simpaticozinho, hein? Aê, apanhou, mano Peraí Mas é muita coisa espalhando pela tela Isso é louco Eu queria pegar as moedas Eu não vou ficar pegando todas da fase, não, cara É muita moeda É um espalhamento moeldal que eu nunca vi, cara Dá pra andar pra cá? Não Eu queria achar o baú que falta Tá bom, vai Passamos Faltaram dois baús Temos um secreto e o outro não Beleza Tem skin nova Ok Não sei se eu Equipo com a mão aqui É, a jogabilidade Ah, mas aí tem que comprar, né? Malandrão do caramba Se bem que a gente tem duas mil já Eu vou comprar essa aqui Equipamos Seguimos Dificuldade História Casual Hard Ultra Hard Hard, né, mano? Pô Cara, chama dificuldade ali Casual, cara É pra me deixar trigado mesmo, né, mano? É pra tiltar o cara, meu Desafiador aqui o jogo Opa Beleza Ele quer fazer uma poção Precisa de um cogumelo Peraí, cara Eu vou tentar achar um cogumelo Pra você, então Aê Bauzinho aqui Vou coletando umas maçãs Ué Como assim não pegou no cara? Ah, dá pra dar dash pra cima, cara Olha isso, mano Pô, aí você facilita a minha vida Meu amigo Aê Desce pra cima Certo Deve ter algo pra cá, hein? Deve nada Pra lá não tem nada não Eu posso afirmar Aê Aê Apanha aí, meu querido Por aqui Aê Nossa, eu sou o rei da movimentação Pelo cenário Pelo cenário Aqui Opa Opa O da hora O jogo Tipo, você liberou a arma Não, veja bem Você liberou a possibilidade de comprar a arma Né? Ah, mamacita Que medo Tal não fica tão preciso Nossa Calma aí Tô com medo daquilo ali Passar longe Show de bola Aí sim, meu querido Vamos ver a arma Aham 500 conto Mocareiro, mano Cês são mocareiro, véi E habilidade? Bola de fogo Não, não dá Vamos seguir em frente Então, galera Vamos aí Pessoal, se puderem deixar um gostei E compartilhar o vídeo Agradeço muito, tá? Ajuda bastante o canal Não, ali é Dibre, mano Pera, o que tem pra cá? Deixa eu descer Apanha a cara Aí, valeu Era só dinheiro, mano Não que seja ruim, né? É necessário, pai e tal Mas se fosse outra coisa Eu não ia achar ruim, não Ok Valeu Aqui? Aqui? Não Aqui, ó Não tem nada Ali não tem nada, hein, galera Tô mostrando pra vocês Apanhou Tá com cara de que não tem nada pra cá, ó Tá vendo? E aqui, hein? Ah, garoto Ah, garoto Ali parecia que tinha mesmo, hein Não tem dano por queda No game Aparentemente Vamos lá Mas é ruim, hein? Aê, finalmente Gastei várias maçãs ali Sacanagem Ah, fiquei com medo do espinho ali Arma liberada Que que é isso? Inimigo novo O da hora é que as fases do game não são lineares, né? Isso é bem bacana Eu curti Nossa, tomei dano, cara Onde tá o resto das paradas secretas, cara? Oxe Isso O cara caiu no espinho e tá vivo ainda Tá bom então, meu amigo Ok Cara, agora não Deixa eu jogar Tô gravando o vídeo Não atrapalha o meu trabalho Agora vai dar pra gente Comprar uma arma nova, né? Só não sei qual Essa aqui Porque é a única que dá Equipamos Espada média Média Você prefere espada grande? Ok Não tem problema Mas a média é o que a situação permitiu ali, né? Uau Ah, o cara ali é resistente, então O cara não morre de primeira É o que você tá me falando Tá, peraí Preciso de coração Mi coração Preciso de coração Nada aqui Hum Hum Delícia Que delícia, meu Tem até o coração Seu pra nós Aqui, mano Aê Desbloqueamos uma habilidade Qual que é? Bola de fogo, meu Aê Unha 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 Otário Será? Foi tanto estímulo Pra gente vir até aqui Que eu resolvi ir, né? Boa, Dudu O que que estou fazendo? Aê Nossa Periculoso ali Choribola Tá bom Baú Valeu Mano, os caras mandaram bem com esse jogo aqui, hein? Achei bacana Aê Cuidado lá Aí Pega o baúzinho aqui Fim da fase Show de bola, meu Aí Aí seguimos Então a gente liberou a habilidade, né? Ahn 600 conto, cara Não, obrigado Mó careiro, mano Como é que eu tenho uma vida só? Ah, tá atirando Aí Por que eu tenho uma única vida? Não devia ter mais vida? Aparentemente dificultou bastante do nada, né? Tipo, tava ok o jogo na fase anterior Essa aqui já tá bem mais difícil Ok Eu não quero morrer Eu já tenho uma única vida, cara Opa Nossa Ele quer um pergaminho, mano Pergaminho, véi Por favor, cara Cê é louco, véi É um morcego Pera Pera que tá tenso Do nada Ficou desafiador Nada ali Tá, eu Sigo Sigo tomando cuidado Ixi Não dá, hein? Não Não dá Não Não Deu pra ver o inimigo Antes do jogo Defeituoso Droga Vamo 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 de novo Sacaneou, cara Achei triste Aê Tá, vamo lá Vai rolar dessa vez, cara Tem nada aqui, não? Eu tinha vindo aqui da outra vez Mas já não sei de mais nada Eu acho que eu não tinha ido ali É tenso isso Dos inimigos não morrerem Num hit só, né? Dá aquela dificultada Aqui Coletar itens Eu adoro itens Recursos São fantásticos De coletar Nossa, quase deu ruim Aê Era pra eu adivinhar Que tem um cara ali, jogo Ainda outra vez Era pra eu adivinhar, então Não, não vou pegar moeda Tô com medo de tomar dano ali Sai fora Aê, cara Consegui completar A quest Meu Deus Altamente periculoso Ai, caranga Nossa, mano Minha caranga Ok Tá, eu preciso de vida Jogo Eu preciso de vida Meu Deus Caraca, mano É assim que o leão Se sente, então Jogando qualquer coisa Ele vai mal Ok Aê Veio vida Tá Beleza Tá Nossa Sacanagem Sacanagem Será que ele tá tomando dano ali? Não Mano, não dava pra ver o cenário Ah, cara Sacaneou, véi Olha isso Véi Apanha Apanha E os itens que a gente coletou Eles são perdidos Sacanagem isso Meu Isso não é pão Isso não é pão Já não lembro onde tinha coisa secreta Aê Pô, o cara que eu morri da outra vez Ali ainda Me aguardando Pra ferrar comigo Mas eu nem queria completar a quest dele O que eu tô fazendo aqui em cima, carinha? Não acredito, meu Nossa Jogo Vamo lá Apanha Lanha Ó Eu vou evitar o cara ali Aê Caraca, mano Tem um sniper aqui, véi É um sniper? Nossa Apanhou Apanha aí, morce Aê O que que eu fiz, cara? Apanha Eu vou pegar o baú ali Ah não Eu desbloqueei uma arma nova E recuperei vida, cara Apanhou Apanhou Isso Eu sou o rei da maçã Nossa, cara Deu trabalho isso aqui Cê é louco Vamos seguir aí Caraca Será que tem boss nesse jogo? Esse jogo parece ser de, tipo, baixíssimo orçamento Mas ainda assim ele é bacana Ah, tá bom Ok É nóis Tá, morreu, cara Cê morreu Olha isso É muita potência Abraçal Consegui errar, cara Tá Dando ruim Ok Beleza Isso é sacanagem, cara Isso é um coração Ali, ó É ali que eu pego esse coração Aí E assim, ó Nossa É a habilidade que chama E aqui é medo que chama Mentira Aí Aí Ok Beleza Nossa Meu Passamos Ih, o boss Cadê o boss? Eu não acho que tem boss, não Deve ser, tipo, várias fases Né? Acerta esse golpe, cara Sabe o que eu sinto falta? De quando a gente dá golpe Empurrar o inimigo pra longe Ia ser bom se os golpes empurrassem Tô com medo de ir pra lá Onde tem inimigo Ah, ah Ah, ah, uê Não vou pegar o coração Ali Vou largar ele de reserva Lá Mano O cara tem uma precisão De pedra Cê é louco Isso, assiste a sua morte, cara Beleza Ok Mas eu vou seguir pra cá Meu Deus Coragem que chama Fugir mesmo Tem orgulho? Não Mas também Olha o cara ali, mano Meu Deus Sai fora, amigo Não Cara Jogo Jogo da hora Pessoal, eu vou encerrar por aqui Tá bom Acho que deu tempo suficiente de vídeo pra gente conferir o game Ele é bem divertido E eu Eu recomendo, hein Curti Bem baratinho também Vi que tem uma versão gratuita, parece Enfim, galera Acho que é isso Espero que vocês tenham Tenham Curtido o vídeo Se puderem deixar um gostei e compartilhar Eu agradeço Ajuda demais o meu canal aqui no YouTube E pessoal Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou 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 Obrigado.